Arrebenta, cacetete de ouro! Arrebenta, cacetete de ouro! Estou de parar, não adianta pedir o cacetete de ouro! Se foi ele ou se fui eu, só quero saber onde coloco o meu! Se ela não quis me enxergar, tira da cabeça que a dor por não dar! Tira da cabeça que a dor por não dar! Na eleição, quem não viu? Nem o tamborim explodiu e os panicéis foram pra onde? Foram pra lá e tudo corre! Arrebenta, cacetete de ouro! Arrebenta, cacetete de ouro! Se foi ele ou se fui eu, só quero saber onde coloco o meu! Se ela não quis me enxergar, tira da cabeça que a dor por não dar! Tira da cabeça que a dor por não dar! Na eleição, quem não viu? Nem o tamborim explodiu e os panicéis foram pra onde? Foram pra lá e tudo corre! Eu tô maluco! Ah, eu tô maluco, amor! Ah, só tem maluco! A mudança não para, mas o doutor esconde e para! Ah, eu tô maluco, amor! Ah, só tem maluco! A mudança não para, mas o doutor esconde e para! Não adianta, não adianta pedir o cacetete de ouro! Se foi ele ou se fui eu, só quero saber onde coloco o meu! Se ela não quis me enxergar, tira da cabeça que a dor por não dar! Tira da cabeça que a dor por não dar! Na eleição, quem não viu? Nem o tamborim explodiu e os panicéis! Foram pra onde? Foram pra lá e tudo corre! Eu tô maluco! Ah, eu tô maluco, amor! Ah, só tem maluco! A mudança não para, mas o doutor esconde e para! Ah, eu tô maluco, amor! Ah, só tem maluco! A mudança não para, mas o doutor esconde e para! Ah, eu tô maluco, amor! Ah, eu tô maluco, amor! Ah, só tem maluco! Tá me deixando louco! A mudança não para, mas o doutor esconde e para! Cacetechete entrou! A mudança não para, mas o doutor esconde e para! Obrigado.